Bem-vindos ao nosso canal da Solidarion TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite entrar em contato connosco. Tua presença, Senhor. Apesar de todas as dificuldades que temos para poder encontrar, muitas vezes, as respostas que provêm de Ti, de que se pode queixar o homem, se não do seu próprio pecado. Dizes Tu na Tua Palavra, Senhor. Por isso, nesta manhã, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Agradecemos pela mensagem, pela palavra já aqui trazida. E rogamos que Tu continues a falar ao nosso coração e nos dês o ânimo, Senhor, e a vitalidade, por meio do Teu Espírito Santo, para podermos seguir em frente, para poder ir ao encontro da Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos tentar paciência. Uma virtude dos que esperam e confiam em Deus. Amém. Quantas são pessoas pacientes aqui nesta sala? É lá. Isto é muito bom. Isto é. Já estou como o Alex dizia. Isto hoje aqui. A malta está animada. Hoje há paciência aqui. Glória a Deus. Então, Tu te consideras uma pessoa paciente. Amém? Agora já foram menos os que disseram amém. Quantas pessoas se consideram pessoas pacientes, com paciência, aqui nesta sala? Se não sentes paciência, não digas. Se explodes logo à primeira, não vale a pena. Deus está a fazer a obra. Amém? Glória a Deus. Mas a Palavra de Deus ensina-nos que a paciência é essencial, é fundamental, que ela exista no coração daqueles que são os filhos de Deus, daqueles que servem ao Senhor. Amém? Sabias disso? Sabias que a paciência é fundamental? A paciência é uma das características, é, aliás, um dos frutos do Espírito Santo. Amém? Algumas versões bíblicas dizem... Perdão. Se na tua versão bíblica disser longanimidade, é paciência. Amém? Porque há versões bíblicas onde os nove frutos, um dos nove é a longanimidade. Não diz lá paciência, mas também há outras bíblias que diz paciência. E, portanto, é a mesma coisa. Amém? Sabíamos isto, não sabíamos? Glória a Deus. Ainda bem. Então, diz mesmo assim, em Gálatas 5, não sei se já puseram ali o... A paciência é uma virtude dos que esperam e confiam em Deus. Já estou um bocadinho fora do tempo, isto era para terminar o meio-dia, mas eu não consigo num quarto de hora. E se eu conseguisse num quarto de hora? Aí, aí, isso é que era milagre, não era? O Senhor está a fazer a obra na vida do Vítor Pinto. Olha como batem palmas sem pedir. Não é preciso pedir para eu ter palmas. Glória a Deus. Olha, que cheguei atribulado, já estou a ficar sem atribulação nenhuma. Estou contente. Estou contente por ver que vocês se alegram por eu dizer que vou demorar um quarto de hora. Claro que tenho que ver isto da perspectiva positiva, não é? Glória a Deus. Mas o fruto, dizem Gálatas 5, 22, vamos então correr a Palavra de Deus. Gálatas 5, 22, se não puderes abrir, não tiveres tempo, podes ler aqui atrás, ou então apontar e depois ler lá em casa, se achares oportuno. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e contra estas coisas não há lei. Amém? Então aqui sabemos que a paciência é algo que é essencial na nossa vida. e a paciência hoje, ela tem uma dificuldade, creio que encontra dificuldade nas nossas vidas, pelo formato em que a sociedade está a viver, pelas formas, pelos modelos, pelas tecnologias, por toda a rapidez de informação que num momento está aqui, eu tenho aqui informação e faço passar esta minha informação ao outro lado do mundo, em espaço de segundos. Portanto, as coisas hoje estão a correr com muita velocidade e eu creio que, se por um lado isso é benéfico, se por um lado isso agiliza a produtividade das empresas, das pessoas, das organizações, também na prevenção de algumas situações, de catástrofes, e dessa situação toda, hoje tu podes prever uma catástrofe e avisar as pessoas em segundos, através dos canais que há, de eletrónicos, das redes sociais e tudo mais, tu fazes passar a informação, seja ela qual seja, seja ela benéfica ou maléfica, tu podes-lhe passar de uma forma muito rápida. E eu creio que isso é algo que vem em contra, vem de em contra aquilo que o Senhor requer de nós, num dos frutos que Ele espera que nós demos, que é a paciência. Porque muitas vezes nós confundimos as coisas, nós confundimos a tecnologia e todo o movimento e toda a velocidade com que hoje o mundo, a sociedade em geral, corre em pós de alcançar algo, alcançar êxito, alcançar produtividade, enfim, isso contraria, de certa maneira, este fruto que é a paciência. A paciência, ela requer tempo. A paciência, eu tinha aqui, mas deixei lá, deixei lá atrás no meu telemóvel, estive a ver no dicionário, a paciência, e a paciência, ela requer calma, dizia no dicionário, é um tempo de calma, de calma, de acalmar. sim, que temos que cumprir objetivos, sim, que temos que fazer coisas, sim, que temos que fazer passar mensagens, sim, se pudermos demorar um minuto, não vamos demorar uma hora. Vinha a conversar com o Fausto, o Fausto vinha a conversar comigo, que eu vinha calado no carro hoje. Hoje não vinha a conversar com ninguém, vinha a conversar comigo e com Deus. Mas o Fausto comentava-me uma situação de alguém com quem ele trabalha, que é uma pessoa, daquele tipo de pessoas que, olha, apetece morrer, vai lá buscar a morte. Já sabemos que vamos morrer tarde, porque essa pessoa vai demorar a chegar, não é? E ele vinha-me a comentar essa situação, que se inquieta quando vê pessoas muito, muito, muito vagarosas. Tudo muito lentamente. Já sabemos que, se podemos fazer antes, não vamos fazer depois. ou seja, há um ditado popular que diz que não deixes para amanhã o que pode ser feito hoje. Isso é um ditado popular. E, na verdade, com respeito à salvação, eu creio que esse é um dos ditados. Há muitos ditados populares que eu creio que têm inspiração bíblica. Têm inspiração bíblica. E esse eu creio que sim, porque a Palavra de Deus ensina-nos a não negligenciar, ou seja, a não retardar a nossa salvação, a não deixar para amanhã aquilo que é urgente que façamos hoje. Então, eu creio que, em relação à salvação, a Palavra de Deus nos fala isso. E também, em relação a sermos mais ativos na obra e no Reino de Deus, significa que, provavelmente, esse dito popular foi sacado e foi inspirado pela Palavra de Deus. Romanos 5, capítulo 3, diz, E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Dizia o apóstolo Paulo aos romanos, que se gloriava nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz preservarança. E a preservarança? Experiência. E a experiência? Esperança. Amém? Glória a Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Amém? Porquê que há tantas pessoas no nosso meio confundidas, sem certeza da salvação, sem ter paciência para esperar pela obra de Deus na sua vida? Porquê? Porque, na verdade, é difícil. Porque as pessoas que estão confundidas é porque não têm esperança. Porque aqui a Palavra de Deus diz, aquele que preservera, aquele que se gloria nas suas próprias tribulações, ou seja, aquele que já reconhece que as suas próprias tribulações não são um acaso, elas vão produzir um fruto e esse fruto chama-se preserverança. Preserverança significa continuar a caminhar. Amém? Preserverar no caminho é tortuoso, é difícil, é incómodo, é cheio de contrariedades, é tocado por alguns fracassos, mas a preserverança, e se eu for preservarante, ela vai redundar na minha vida no quê? Numa expéri... A experiência. Por isso muitas pessoas há entre nós sem experiência. Sim, têm experiência no ministério. Sim, temos experiência em fazer coisas laborais. Sim, temos experiência muitas vezes baseada nas nossas aprendizagens, ainda antes de Cristo. Mas não é disso que fala aqui. Aqui fala nas tribulações produzidas por servirmos a Deus, porque estamos no caminho aonde está a ser feita uma obra de Deus na nossa vida. E isso não nos livra de que sejamos tribulados. E através dessa tribulação nós possamos desenvolver a preserverança, porque caminhamos com esperança, porque sabemos que aquela leve e ligeira a tribulação ela vai redundar em algo muito mais importante na nossa vida. E essa é a mentalidade com que eu e todos nós creio que temos que nos fortalecer. Temos que comer desta verdade, viver esta verdade e saborear esta verdade. Significa dizer não podemos somente dizê-lo, não somente sabê-lo, mas temos que vivê-lo. E por isso muitas pessoas há e por isso qualquer um de nós pode a dado momento de ser achado inexperiente. Uma pessoa sem experiência não é experimentado nas tribulações, não é experimentado no caminho, não é experimentado. Sempre há uma forma, um modelo em que esta pessoa recorre para poder desviar-se dessa tribulação, poder voltar as costas àquilo que é obra de Deus na sua vida. Muitas pessoas quando estão a passar por situações conflituosas, aflitivas, fogem um pouco do seu domínio humano não conseguem dominar o seu coração, as pessoas logo tratam de dizer manda-me ali, manda-me acolá, manda-me acolí, manda... Porque não experimentas a tribulação que estás a viver. Porque não vives e preserveras nessa tribulação. Porque não deixas que Deus faça a obra aí nesse lugar. Porque algo está a ser exercitado na tua vida quando nós passamos por isso. ou provavelmente algo terá que ser mudado na tua vida. Porque a tribulação ela vem pôr à prova a nossa preservarança. E se nós preservaramos significa que estamos no caminho. Mas se não preservaramos algo está errado. Então temos que retificar. Há que retificar. Já há muito tempo atrás foi compartido aqui o princípio do do GPS. Lembram-se? o GPS está sempre em retificação. Quando tu temas a ir por outro caminho ele vai e encontra de novo o caminho para tu chegares à meta. O GPS é preservante. E sempre te reconduz ao sítio que tu tens que chegar apesar de tu não estares atento ao GPS apesar de tu ignorares o GPS apesar de tu deixares de confiar no GPS entras por caminhos onde ele não te diz e ele encontra todo o caminho para te levar ao destino. E portanto se a preservança gera experiência e a experiência gera esperança ora a esperança não confunde e por isso não temos que andar confundidos e por isso não temos que andar como não sabendo o que está acontecendo à nossa volta. Sim podemos ter cometido erros podemos cometer erros mas temos que saber identificar os erros se são nossos e retificar porque não somos confundidos porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Amém? Por isso muitas pessoas estão confundidas muitas pessoas não preservaram porque o amor de Deus ainda não foi derramado nos seus corações e por isso mediante as tribulações eles não entendem mediante as tribulações fraquejam mediante as tribulações começam a reclamar começam a provocar começam a criar distúrbios perante as tribulações começam a criticar porquê? Porque baixam os braços porque não têm o amor de Deus nas suas vidas e o Espírito Santo não lhes permite encarar e encontrar o caminho e portanto não se gera não se gera a experiência nas suas vidas experiência tão importante é com essa experiência que nós podemos animar outros é com a mesma experiência com que fomos experimentados muitas pessoas muitas pessoas não querem sofrer a tribulação não querem passar a aprovação à tribulação e portanto não preservaram não preservaram no caminho e quando digo não preservaram atenção muitas pessoas podem estar a pensar sim mas eu já estou neste ministério há 10 anos há 15, há 20 eu tenho preservado eu não estou a falar em preservar no ministério estou a falar em preservar no caminho de Deus porque o Senhor quando trouxe este ministério não foi para que encontrasses as regras do ministério foi para que encontrasses a liberdade que há em Cristo e isso é o que eu estou aqui a falar nesta manhã portanto preservar no caminho preservar na doutrina preservar na busca de Deus preservar no amor de Deus e por isso dizem 1 Coríntios 13,4 o amor é paciente que é isso que muitas vezes nos falta porque todas as coisas têm uma sequência até mesmo Deus que faz as coisas da maneira que quer quando quer aonde quer com quem quer até mesmo o Senhor que tem essa possibilidade esse poder e essa característica porque o vento do Espírito ninguém o pode segurar ninguém o pode suportar ninguém o pode sujeitar a vontade de Deus não é sujeita por ninguém Deus é soberano e Deus pode todas as coisas e o amor de Deus diz que é paciente é benigno o amor não arde em ciúmes não se afana e não se ensoberbece mas eu queria ficar pela paciência muitas pessoas têm descurado a paciência e claro está porque a paciência não é que de repente passamos a ser pacientes a paciência advém de um processo e o processo começa lá onde nós lemos o processo começa aqui onde nós lemos no livro de Romanos é quando nós estamos a servir a Deus entramos no caminho do Senhor e as tribulações vêm à nossa vida estamos a começar a aprender a ser pacientes há pessoas que servem no ministério há tantos e tantos anos e não têm paciência para nada qualquer mínima tribulação ficam irrequietos põem as pessoas à sua volta irrequietas não têm paciência para esperar no Senhor para poder entender que aquela tribulação veio à sua vida porque há a sabedoria há um ensinamento de Deus na sua vida há um propósito através dessa tribulação e já falámos aqui disso tantas vezes que às vezes penso que me repito e repito e repito e provavelmente tenho que repetir-me porque muitas das vezes eu próprio também me acho sem paciência e não sou preservante nas coisas que o Senhor me diz para ser e provavelmente a mensagem em primeiro lugar é para mim certamente a mensagem em primeiro lugar é para mim porque também tal qual como todos nós sou e serei tribulado e portanto terei que desenvolver em mim essa capacidade esse fruto do Espírito é um fruto da presença de Deus na vida de uma pessoa ser paciente saber esperar saber esperar o tempo oportuno muitas pessoas são muito espontâneas em dizer aquilo que não devem mas são pouco prontas em ouvir aquilo que necessitam e quando começas a dizer algo àquela pessoa que necessita de ouvir algo ele é pouco pronto para ouvir ele é mais espontâneo para falar é uma reação da falta de paciência a incapacidade que temos de ouvir receber e assimilar e não contrapor porque a obra de Deus está a ser feita na nossa vida amém e diz a palavra do Senhor no livro de Romanos capítulo 12 verso 12 regozijai-vos na esperança e sede pacientes aonde? nas coisas boas da vida sede pacientes porque está tudo a correr bem sede pacientes porque tudo vai bem sede pacientes porque tudo é uma maravilha não a palavra de Deus diz penso que nesta também diz nesta versão exatamente sede pacientes na tribulação é aí que a paciência se manifesta é através da tribulação e não nos esqueçamos a paciência é um fruto do Espírito amém? não discorres porque é necessário que nós vaiamos dando frutos do Espírito os frutos do Espírito são aquilo que demonstram a nossa relação em Cristo a nossa relação com o Senhor os frutos do Espírito são aquilo que podemos de alguma maneira usar ou ser usado por Deus para abençoar outras pessoas porque o propósito Deus se calhar vou-te dar uma novidade tu fostes gerado tu fostes criado por Deus já aqui falámos não é? criado salvo e chamado tu fostes criado por Deus gerado por Deus sabes para quê? sabes para quê? muitos vão dizer para adorar a Deus para servir a Deus e como é que isso é feito? para abençoar os outros e essa é a verdadeira essência amém? através do amor de Deus derramado nos nossos corações nós fomos criados e gerados para abençoar os demais quantas pessoas pensam nisso? quantas pessoas no seu dia-a-dia quantas vezes eu no meu dia-a-dia eu penso nisso? fui gerado e criado para servir a Deus sim isso eu já entendi ah que glória que glória que glória magnífica poder servir a Deus mas como é que eu vou servir a Deus? é quando eu sirvo os demais amém? é quando eu sirvo os demais então e para isso muitas vezes temos que ser pacientes na tribulação e diz mais na oração preservantes não podemos deixar de orar e de confiar não podemos deixar de nos relacionar com o Senhor para podermos ser pacientes temos que nos relacionar com Cristo através da oração segundo a de Salonisenses perdão este povo tinha um isto tinha um nome bastante difícil de dizer pelo menos para mim e Paulo falava acerca da paciência dos de Salonisenses segundo a de Salonisenses capítulo 1 verso 3 irmãos cumpram-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós como é justo pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor mútuo amor mútuo significa de ambas as partes ambas as partes é mútuo não é só de um para o outro é também do outro para nós de uns para com os outros vai aumentando sim a obra não está realizada há dias falava-se com alguém que tem uma maneira muito eu diria além de drástica além de além de além de além de drástica e muito como é que ia dizer complicada tem uma forma muito dramática de ver o evangelho e de ver a obra de Deus a realizar-se nas nossas vidas e segundo essa pessoa provavelmente nenhum de nós que aqui está seria salvo porque em todos encontramos culpa mas o senhor dizia aos salonicenses o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando significa a obra está em realização a obra está a correr está a ser feita a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé à vista da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais amém o apóstolo conseguia ver nos salonicenses uma obra a ser produzida sabendo de antemão que eles estavam a passar as provas as tribulações mas ele conseguia ver que o amor de Deus estava a crescer mutuamente no meio daquele povo e esse era um sinal em que ele dava graças a Deus nós pela paciência e fé porque para passar por tribulações para chegar ao final da carreira para podermos um dia viver eternamente com Cristo temos que ser pacientes e pacientes quando? nas tribulações e nas provas quando nós não somos pacientes nas tribulações e nas provas então significa dizer que nas tribulações não somos preservantes e se não somos preservantes não ganhamos experiência e se não ganhamos experiência essa experiência não vai gerar a esperança na qual todos nós temos que esperar essa esperança a esperança de que um dia Jesus Cristo nos virá a buscar e com ele reinaremos amém apesar de todas as tribulações aqui nesta terra e é nisso que temos que esperar temos que esperar que o Senhor um dia estejamos nós ainda vivos ou já debaixo do sepulcro a nossa alma seja resgatada amém quando venhamos desta para outro lugar que a nossa alma esteja em Cristo segura nele para que não façamos como alguns fazem que passados 10 anos 5 anos 20 anos da avó e do avô e do pai e da mãe terem morrido vão visitar o cemitério ali olhar o que é que está ali? nada provavelmente meia dúzia de bichos mais gordos porque se engordaram sim temos que respeitar as pessoas que eu costumo dizer que somos uma geração somos fruto de geração em geração as maldições passaram de geração em geração e nós somos o fruto dessa desses ensinamentos dessas tradições e depositamos a nossa esperança ali e muitas vezes vamos ali porque também provavelmente sentimos algum tipo de remorsos por alguma situação que ocorreu na vida e vamos ali justificar-nos a nós próprios olhando para uma pedra alguns nem pedra têm enfim ali jaz ali jaz os bichos ali jaz os lagartinhos e não sei o que que comeram a carne mas é a nossa alma que está em causa amém é a nossa alma e portanto não vale a pena não vale a pena estarmos a distrair-nos e a justificar-nos com as idas aonde não temos que ir porque ali já não se encontra nada se bem que em Cristo podemos encontrar todas as coisas amém é em Cristo que temos que nos encontrar diz a palavra de Deus em Romanos 8.24 porque na esperança fomos salvos ora a esperança que se vê não é esperança pois o que alguém vê como espera mas se esperamos o que não vemos com paciência o aguardamos amém é por isso que a nossa salvação é pela fé esperamos em Cristo não vemos mas esperamos e isto faz toda a diferença porque a palavra de Deus diz se víssemos porque é que esperaríamos ver se já estamos a ver então diz que temos que esperar não vendo por isso é que a fé é a certeza das coisas que não se que não se vê mas muitos de nós na nossa natureza humana só cremos naquilo que vemos como aquele exemplo muito utilizado de Tomé não é que disse que teria que ver teria que ver os furos nas mãos do Senhor e nos pés para saber então que era ele teria que ver com os seus olhos porque senão não acreditaria e muitos têm ficado nesse tipo de esperança que é uma esperança que é inválida a esperança é esperar naquilo que não se vê a nossa fé é a fé nas coisas que se esperam na certeza das coisas que se esperam mas não se vêem alcançam-se mas não se vêem Tiago 5 capítulo verso 7 perdão diz a palavra de Deus ser depois irmãos pacientes até à vinda do Senhor eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas depois que semeia o semeador espera o fruto com paciência se há se realmente eu sou descendente de agricultores toda a minha família quer do lado paterno como materno eram pessoas que viviam do campo dependiam não viviam dependiam daquilo que a agricultura daquilo que o campo lhes dava porque trabalhavam duro no campo para poder colher então utilizando este trecho bíblico diz que é como o agricultor é que semeia mas tem que esperar entre as primeiras e as últimas chuvas até que a terra brote o seu fruto e esse é um exercício à nossa paciência é um exercício aguardar com paciência o precioso fruto da terra e há pessoas que querem desenvolver a sua vida têm projetos de vida mas são projetos os quais fogem do âmbito de Deus não estão de acordo ao propósito de Deus e não sabem esperar com paciência para que Deus a seu tempo lhes possa abrir as portas as janelas para que elas se sentam felizes e encontrar verdadeiramente o caminho de Deus encontrar o propósito de Deus com paciência o fruto ainda não brotou as pessoas não têm paciência as pessoas querem hoje em dia querem fazer as coisas muito rápidas agricultura eletrónica não dá para fazer agricultura eletrónica a nossa vida não depende da eletrónica sim já sabemos que a eletrónica e os meios de comunicação hoje ajudam-nos sobremaneira a resolver muitas situações mas não podemos confundir isso com a obra com o propósito de Deus na nossa vida Deus é um Deus também com longa animidade Deus é um Deus paciente amém Deus é um Deus paciente Deus teve tanta paciência a olhar o nosso pecado a nossa condição e continua a ter paciência olhando para nós o nosso pecado a nossa condição e sempre continua a ser paciente então tal como o agricultor temos que ser pacientes ser de vossos também pacientes diz no verso 8 e fortalecei o vosso coração pois a vinda do Senhor está próxima não nos equivoquemos devemos fortalecer o nosso coração porque a vinda do Senhor está próxima irmãos não vos queixeis verso 9 uns dos outros para não ser deslugados eis que o juiz está às portas irmãos volta a dizer tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas os quais falaram em nome do Senhor e hoje em dia não tendo o título de profetas há muitas pessoas à tua volta que servem a Deus e falam-te do Senhor e dizem-te algo do Senhor e aconselham-te da parte do Senhor e tu tens paciência para ouvir isso estás tu pacientemente a esperar no Senhor e a receber aquilo que Deus traz à tua vida ou por outro lado estás demasiado impaciente há pessoas que estás ao pé delas que estão constantemente impacientes e às vezes nós às vezes perdemos-nos no meio de tanta coisa e eu falo por mim e não damos conta da forma como as pessoas estão e às vezes Deus manda-nos sinais porque quando uma pessoa está de tal maneira impaciente intolerante a receber algo que tu lhe estejas a dizer e isso é visível tu estás a falar está a olhar para ti mas não está a receber nada sua mente está noutro lugar e é um sinal que às vezes não toma as medidas e depois as pessoas acontecem aconteceu-me há muito pouco tempo compartilhei com alguém alguém que estava a falar comigo alguém que me quis pressionar se tu não me eu também não e eu falei-lhe 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 mas estava a ver que a pessoa não estava ali não estava ouvindo resultado no dia seguinte aconteceu algo onde essa pessoa não devia estar a trabalhar e a funcionar porquê? porque eu não fui suficientemente alerta para identificar que essa pessoa não podia estar a fazer o que estava a fazer não vou a pormenores não é isso que importa importa sim saber que a falta de paciência na nossa parte impede-nos de não ouvir o conselho de Deus a falta de paciência impede-nos de escutar a voz de Deus a falta de paciência não permite que Deus no seu tempo no seu timing no seu cronos como às vezes é falado aqui possa realizar aquilo que ele quer realizar porque nós estamos demasiadamente impacientes envolvidos por um sem número de pensamentos de objetivos muitos deles não temos certeza de nada mas não temos a paciência para esperar e eu creio que isso é uma das coisas que está a faltar na nossa vida e isso é sinónimo de que esse fruto não está a ser gerado na nossa vida por meio do Espírito Santo mas como a paciência é um fruto do Espírito Santo temos que atentar para poder dar esse fruto e estar caminhando dessa maneira eis verso verso 11 eis que temos por felizes os que preservaram firmes tendes ouvido a paciência de Jó e viste-se o fim que o Senhor lhe deu porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e é compassivo ou seja são felizes aqueles que aprendem a esperar no Senhor aqueles que têm paciência no Senhor e a Bíblia relata que aqueles profetas que guardaram até ao final com paciência pela vinda do Senhor guardaram no caminho do Senhor aguardaram pacientemente as promessas encheram-se paciência esse fruto do Espírito era visível nas suas vidas eles eram felizes então porque não vamos nós também experimentar essa felicidade porque não vamos nós dar uma oportunidade digamos assim se é que devemos dar oportunidade a Deus porque Deus é que nos dá as oportunidades a nós não é uma oportunidade que nós lhe estamos a dar é quando damos uma oportunidade a Deus é como dizer estamos a dar uma oportunidade a nós mesmos amém uma oportunidade a nós mesmos e sermos pacientes e esperarmos no Senhor esperarmos no Senhor há pessoas muito impacientes há pessoas que recebem uma informação acontece tantas vezes tantas vezes e depois gera-se confusões e gera-se tu prestas uma informação a alguém tens que prestar essa mesma informação a outra pessoa mas automaticamente quando ligas à pessoa B a pessoa A já lhe forneceu a informação não tem paciência não consegue suportar a informação a primeira coisa que faz é agarrar no telemóvel lá está as comunicações o lado negativo das comunicações algo que não era para ser feito ela usou da tecnologia que lhe permite espalhar difundir aquilo que não lhe competia fazer às demais pessoas e depois geram-se complicações e confusões depois as pessoas admiram-se dizer porque é que comigo é assim porque é que onde eu estou é assado porque é que porque é que enfim eu creio que temos que aprender a ser pacientes a estar no nosso lugar a aguardar com paciência com paciência a desenvolver essa característica esse fruto do espírito na nossa vida porque estás a ser tribulado estás a ser tribulada estás em dúvidas pois preservera pacientemente preservera sabendo que isso vai gerar uma experiência e essa experiência vai gerar uma esperança na tua vida uma esperança e é dessa forma não acontece de outra maneira e por isso quando não há paciência tens pessoas que não preservaram que não têm esperança nem sequer experiência para poder ah que eu não sabia ah desculpa já não volto a cometer o mesmo erro às vezes a nossa falta de paciência não nos permite aprender e por isso estamos muitas vezes a dizer não volto a cometer este erro mas sempre cometemos o mesmo erro Tiago 5.7 será isso? não perdão Hebreus 6.13 repara pois quando Deus fez a promessa a Abraão visto que não tinha ninguém superior por quem jurar jurou por si mesmo há dias alguém jurava pela alma da sua mãe a mim diz que Deus jurou por si mesmo pela sua própria palavra porque sabia que aquilo que cumpria fazia amém há pessoas que juram pela alma da minha mãe há tempos alguém dizia juro pela alminha da minha mãe se me fizeres isto eu faço daquilo coitada da senhora mesmo depois de morta tem alguém que ainda jura por ela diz que pois quando Deus fez a promessa a Abraão diz que não lhe tinha ninguém superior não havia ninguém superior a Deus por quem jurar jurou por si mesmo significa dizer que a sua palavra não falharia porque estava a jurar por si mesmo dizendo certamente te abençoarei e te multiplicarei e assim depois de esperar com paciência obteve Abraão a promessa amém foi no imediato não diz que depois de esperar com paciência se tu queres que a tua vida corra bem se tu queres ter sucesso na tua vida tendo que a palavra sucesso é sempre um pouco pode ser um pouco contraditória não é mas se tu queres que a vida te vá bem se tu queres que o teu caminhar em Cristo vá em contínuo para a frente em vez de voltar para trás então aprende a esperar aprende a esperar em Deus aprende espera em oração ora e espera ora e espera ora e espera não desesperes porque uma pessoa desesperada vive sem esperança e aquele que vive sem esperança vive sem o objetivo de poder um dia encontrar-se com Cristo porque não tem esperança nisso não espera nisso em que é que espera aquilo que não espera em Cristo em que é que espera numa esperança vazia numa esperança abstrata ilusória imaginável não a esperança em Cristo tem que ser uma certeza amém por isso é que a fé é a certeza das coisas que se esperam e por isso é que nós devemos aprender a ser pacientes e principalmente quando somos tribulados porque aí está a virtude diz a palavra de Deus que Abraão esperou com paciência e Deus cumpriu a promessa e se tu esperares com paciência e se eu esperar com paciência Deus vai cumprir a promessa eu não sei o que é que Deus tem prometido a ti eu busco promessa de Deus para a minha vida eu quando oro eu oro a Deus para que as suas promessas me possam alcançar e nas áreas onde eu necessito eu espero que Deus me alcance e por isso eu quero esperar nessa certeza nessa esperança eu não sei em que é que tu esperas pois cada um sabe em que é que espera eu não sei quais são as tuas situações ou melhor de algumas até posso ter um vislumbre daquilo que se passa porque e às vezes não é porque e às vezes não é porque a própria pessoa venha dizer senão que a tecnologia faz com que isso aconteça portanto espera pacientemente não digas mal uns dos outros sabes porquê automaticamente há outras pessoas que vão saber e tu não irias querer muitas vezes esperamos e confiamos naquelas pessoas com quem falamos com quem convivemos mas não temos a certeza de onde vai parar essa informação espera em Deus ora a Deus e espera e quando necessites de falar fala com quem tenha um cadeado para fechar a tua conversa e não fales com qualquer pessoa é só um aviso uma advertência um conselho porque muitas vezes as coisas pelas tecnologias e não só chegam aos outros lados muito rapidamente não exponhas a tua vida não exponhas as tuas situações 2 Coríntios capítulo 1 verso 6 mas se formos atribulados é para nosso conforto e salvação esta aqui é contraditória se eu sou atribulado é para o meu conforto eu sinto-me confortável é quando não sou atribulado se somos confortados é também para o vosso conforto no qual se torna eficaz suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos a nossa a nossa esperança a respeito de vós está firme sabendo que sois participantes dos sofrimentos assim o sereis da consolação amém por isso é que dizia mas se somos tribulados é para conforto porque se somos partícipes nas tribulações seremos também consulados porque diz a palavra de Deus se com Cristo padecermos também com Ele somos glorificados amém então sabemos que as coisas são necessárias na nossa vida somente temos que desenvolver não somente mas uma das coisas que temos que desenvolver é a paciência para poder suportar viver e conviver nessas mesmas tribulações Tiago 1.3 ir correndo porque eu não queria ser extenso como disse inicialmente sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada produz preservarança a provação da fé como é que a fé é provada através do que das provas e das tribulações amém como é que a fé é provada muitas pessoas dizem eu tenho fé mas os de imediato se vem uma tribulação a forma como reagem é demonstrativa da fé ou ausência de fé amém não é uma coisa muito agradável de se dizer eu sei eu também tenho dificuldades em pôr isto em prática mas estamos num processo estamos no aperfeiçoamento amém estamos a desenvolver a paciência amém eu creio pelo menos aqueles que têm ao Senhor na sua vida neste lugar eu creio que estão a desenvolver a paciência e estão a desenvolver a sua vida em Cristo para dar não só o fruto da paciência mas todos os outros oito frutos que o Senhor espera que nós demos se bem que muitos de nós não vão dar os nove frutos provavelmente muito poucos de nós darão muitos frutos daqueles nove mas que demos alguns frutos que sejam visíveis na nossa vida alguns frutos significa que somos testemunho e somos benção uns para os outros quando manifestamos alguns frutos então sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada produz preservança ou seja a fé foi confirmada como é que foi confirmada através da paciência que eu soube ter para poder conviver no meio daquela tribulação a minha fé diz aqui a palavra de Deus em Tiago dizia sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada não é porque vocês dizem que têm fé é porque a vossa fé foi confirmada foi testada e nós em Cristo somos testados para tristeza ou enfim de algumas pessoas continuamos e continuo a saber que as pessoas confundem tudo quando há uma tribulação uma provação em que a pessoa teria que confirmar a sua fé a pessoa retrocede e noja-se ira-se revolta-se começa a dizer mal começa a criar coisas no seu coração dá passos atrás e não anda para a frente porque quando andamos para trás não andamos para a frente o caranguejo anda para trás e para a frente e para os lados mas ou anda para um lado ou anda para o outro e nós é a mesma coisa nós se não andamos para a frente significa ou estamos parados ou estamos a andar para trás e parados por muito tempo a tendência vai ser andar para trás porque nós na nossa vida em Cristo é como se estivéssemos a subir uma montanha há dificuldades na subida da montanha e temos que ser pacientes e saber que o tempo não dá para parar muito tempo na montanha porque tu começas a olhar lá para cima e começas a olhar lá para baixo e começas a ver a tua vida passada e tu depressa vais querer voltar lá para baixo então não pares muito tempo então caminha para a frente então quando a tua fé é provada não retrocedas ser sábio ser sábia não retrocedamos não voltemos para trás para aquilo que no final não é tão válido assim para aquilo que brilha mas afinal são brilhos fugazes que nos encandeiam por momentos e depois desaparecem não vaiamos confiar naquilo que não é que não tem sustentabilidade perdão não baseamos o nosso o nosso caminho naquilo que não é sustentável oiçamos os profetas olhemos os profetas vejamos os profetas como que dizendo vê daqueles que iniciaram o trajeto iniciaram o percurso vê daqueles que vos trouxeram até aqui porque é que eles vos trouxeram até aqui por este ser um caminho mau por este ser um caminho de ruína um caminho de fracasso não sede pacientes e esperai no senhor porque se até aqui viemos se até aqui diz a palavra de Deus uma coisa muito interessante se até aqui o senhor nos ajudou daqui para a frente o senhor nos vai continuar a ajudar amém o fracasso está lá atrás confiar naquilo que não é confiável por isso quando sejamos provados quando sejamos tribulados quando a nossa fé seja confirmada ou provada não demos passos atrás não nos entristeçamos pessoas ficam tristes quando estão a passar por uma prova porque foram injustiçados porque foram difamados porque foram maltratados porque foram isto isto aquilo e o outro e isso humanamente falando é sinal de tristeza mas no reino de Deus e segundo o propósito de Deus isso tem que ser um motivo de gozo e de alegria para nós amém pois mas provavelmente disseste amém mas não concordas amém é assim seja provavelmente disseste amém mas não concordas porquê o dia de amanhã provará-se esse amém foi convicto ou foi pura e simplesmente uma repetição porque o dia de amanhã vai trazer-te uma prova uma tribulação vai trazer-te alguém que te ofende alguém que te fala de maneira que tu não queres alguém que te trata de maneira que tu não gostas alguém que vai encontrar o teu objetivo o teu propósito alguém que te vai confrontar com uma realidade e tu vais começar a entristecer-te a dar passos para trás a baixar os braços ao invés de te animares e ires para a frente porque é a fé em Cristo que te motiva que te impulsiona porque tu és paciente e sabes esperar na glória vindoura de Jesus amém e é nisso que nós temos que nos fortalecer caso contrário seremos como aquele que sobe e anda para trás sobe e anda para baixo como aquele jogo que havia tipo ioiô tipo ioiô e de vez em quando tanto para cima e tanto para baixo acorda e rodela-se e fica tudo enliado eu nunca joguei esse jogo só duas ou três vezes e nervava-me porque aquilo ficava tudo enliado e depois era um problema para desenliar aquilo Salmo 37,7 diz descansa no Senhor e espera nele tens projetos tens um futuro tens ambições tens anelos do teu coração olha aqui espera no Senhor descansa no Senhor e espera nele não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho não te irrites não fiques inquieta não fiques sem paciência porque as outras pessoas fazem umas coisas e tu não podes fazer as mesmas coisas porque é que os outros fazem umas coisas e tu não podes fazer as mesmas coisas porque tu és um vaso escolhido de Deus amém tu és um vaso escolhido a diferença está aí e muitas vezes colocamos os olhos nos outros os outros fazem os outros acontecem os outros podem ou não posso os outros vão ou não vão os outros não têm o privilégio que nós temos de estar aqui e podermos ser chamados filhos de Deus e podermos aprender a ser pacientes e esperar as promessas de Deus promessas que não falham como a promessa que ele fez a Abraão fez-lhe a promessa e cumpriu a promessa porquê? porque jurou por si mesmo jurou por si mesmo e Deus não se pode contradizer porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta nós sim muitas vezes para atingir os nossos objetivos andamos com artimanhas vamos por aqui vamos por ali vamos ver se aqui vamos ver se ali e acolá se conseguimos furar desta maneira para atingir os nossos objetivos pessoais Deus não é assim Deus tem promessas e Deus vai cumprir assim tu possas ser paciente e saber esperar no Senhor assim tu e eu possamos ter essa virtude esse fruto do Espírito na nossa vida e diz no verso 8 deixa a ira abandona o furor não te impacientes certamente isso acabará mal porquê? porque eles esperam nos seus próprios caminhos por causa do que levam a cabo os seus maus desígnios mas diz que aqueles que estão fora de Cristo e levam a cabo os seus maus desígnios olha diz deixa a ira abandona o furor não te impacientes certamente isso acabará mal lamento dizer-te mas todos aqueles que desprezam o caminho do Senhor para irem em prós dos seus próprios caminhos acabarão mal esta é a palavra de Deus que diz não sou eu que digo aqueles que vão nos seus próprios desígnios maus desígnios porque não são da cor da vontade de Deus acabarão mal não sei de que maneira que acabarão mas acabarão mal e por isso temos que aprender a ser pacientes e a esperar em Deus Deus é longânimo Deus tem paciência Isaías 48.9 estamos quase a terminar por amor do meu nome retardarei a minha ira e por causa da minha honra me contarei para contigo para que não te venha a exterminar dizia o Senhor ao seu povo por amor do meu nome dizia o Senhor retardarei a minha ira demonstrando paciência longanimidade e por causa da minha honra me contarei muitas vezes sermos pacientes é sabermos conter-nos há muitas pessoas dizem eu falo aquilo que eu tenho no coração e já está é da boca para fora eu não sou capaz de ser de outra maneira eu aquilo que eu penso eu digo olha pois Deus teria muita coisa para dizer e diz que reteve tudo aquilo que tinha para dizer há momentos aquilo que é paciente sabe esperar o momento oportuno para falar amém não é calar-se para sempre não aquilo que que é para falar é para se falar no momento oportuno sabes porque é que isso acontece porque as pessoas não têm experiência as pessoas não têm não 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 passam pela não recusam as as provações as tribulações então não desenvolvem a preservança não deixam-se experimentar nas dificuldades nas esperanças e então não ganham aquela experiência para saber isto é tempo de falar e isto é tempo de estar calado isto é tempo de dizer isto é tempo de não dizer então quando isso acontece muitas vezes dizemos fora de tempo fora de contexto aquilo que não teríamos que ter dito não teríamos que contextualizar retardarei a minha ira por causa da minha honra me conterei para contigo para que não te venhas terminar é necessário haver contenção sabedoria para sermos contidos e sabermos quando devemos e quando não devemos que diremos pois se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou e aqueles que desenvolvem na sua vida a paciência esse fruto tremendo da vida do Senhor na nossa vida dessa relação nós que aqueles que desenvolvem esse fruto devemos aprender a suportar muitas pessoas dizem muitas vezes todos nós creio eu já não suporto mais isto eu já não vou suportar mais isto a palavra de Deus ensina uma coisa muito importante na qual também devíamos nos basear Deus não nos dá uma prova maior do que aquela que podemos sabemos não sabemos então quando tu és provado quando vem a tribulação à tua vida como já sabes porque é que não pões em prática porque isto é o evangelho é saber e para ti porque havia muitos ouvintes aqueles que escutavam a palavra de Deus mas não praticavam e esses eram quais era o homem que era o homem Nesho mas o sábio era qual aquele que ouvia e aquele que era sábio construía a casa aonde agora voltamos atrás um bocado já estamos a fugir do contexto estão recordados desta passagem bíblica estão recordados é aí que eu me estou a basear é aí que eu me quero basear que são muitas as pessoas que sabem aqui no nosso meio há muitas pessoas que sabem os versículos bíblicos mas depois na prática temos dificuldades em colocar em prática e estamos a terminar Deus é é longânimo e Deus tem paciência e tem tido paciência para connosco suportou com muita longanimidade ou seja com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia vasos de misericórdia para que para que glória preparou para que para glória preparou de antemão e para terminar os quais somos nós a quem também chamou não só dentro dos judeus mas também dentre os gentios amém nós somos os vasos de misericórdia e sabes que mais é necessário desenvolver a paciência na tua vida aprende a esperar no Senhor aprende a conter-te aprende a guardar para o tempo indicado aquilo que tens que dizer aprende aprende a conter-te aprende a ser perseverante a ser um homem e uma mulher de esperança cujo o futuro não está naquilo que tu vês o futuro está naquilo que tu não vês aprende a guardar isso no teu coração coloca os teus projetos os teus propósitos nas mãos de Deus e se paciente se preservante desenvolve essa experiência na tua vida mais tarde isso vai ser de honra para ti para os teus e principalmente para Jesus amém